Olá, o tema de hoje é psicopedagogia e para falar sobre a psicopedagogia está aqui comigo a professora de teoria e prática da educação aqui da UEM, professora Janira Siqueira Camargo. Olá, professora. Olá, Eder. É sempre um prazer falar de psicopedagogia, né? É a minha área, então é sempre muito bom estar divulgando essa área de conhecimento. Então, para começar, professora, vamos definir aí qual a definição exata da psicopedagogia. Normalmente as pessoas, justamente pelo nome psicopedagogia, acham que é a junção da psicologia com a pedagogia. Então é muito interessante que quando a gente vai ao curso dos alunos de curso de psicopedagogia, você pergunta, as pessoas dizem assim, ah, eu estou fazendo psicopedagogia porque eu fiz pedagogia e queria ter feito psicologia, não consegui. Então, na verdade, ela é muito mais do que isso. Não é simplesmente a junção da psicologia com a psicopedagogia. O foco, o objeto de estudo da psicopedagogia é o processo de aprendizagem. E é claro que daí os problemas que acontecem nesse processo. Normalmente quem procura o psicopedagogo é uma pessoa que está com dificuldades para aprender alguma coisa. Então, todo o processo de aprendizagem cabe à figura de um psicopedagogo. Exatamente. E normalmente as pessoas também pensam em aprendizagem, criança e escola. É a relação, né? E não é, na verdade, a gente aprende com que idade? Onde a gente aprende? A gente aprende a vida toda e a gente aprende em todos os lugares. Então, por isso que o psicopedagogo atua com crianças até com idosos. E qual a área de atuação do psicopedagogo? Nós temos duas grandes áreas, né? A área clínica e a área institucional. Sempre, sempre, independente de uma ou outra área, é o processo de aprendizagem. O foco, né? O sujeito do nosso trabalho é que ele fica diferente. Então, na área clínica, você faz um trabalho mais individualizado. Então, você vai fazer um diagnóstico e depois uma intervenção, se necessário. Mas a área clínica seria o profissional num consultório, é isso? Isso, isso. Exatamente. Né? Num consultório. Um atendimento individual. Então, por exemplo, eu posso até atender, por exemplo, se eu sou contratada por uma escola e faço um atendimento lá na escola individualmente de crianças com dificuldade, eu estou fazendo um trabalho clínico. Não é porque eu estou dentro da instituição escola que ele se caracterizaria como um trabalho institucional. E aí, o psicopedagogo institucional vai fazer o mesmo processo de diagnóstico e intervenção, de problemas de aprendizagem, mas num espaço coletivo. Então, pode ser numa instituição. E o que é uma instituição? Um espaço com pessoas juntas, organizadas, com objetivo. Então, qualquer empresa, qualquer loja, qualquer instituição, qualquer hospital, uma escola, um supermercado, é uma instituição. Para agregar a política institucional da empresa, seria isso? Pode ser para a política institucional ou mesmo para as relações, porque se eu não sei fazer o meu trabalho corretamente, se eu não aprendi a fazer a minha área, o meu trabalho corretamente, interfere diretamente no trabalho do outro. Então, se você vai a um supermercado, né? Então, você tem um bom setor de compras, você tem uma boa logística, um bom marketing, mas você tem, por exemplo, uma pessoa que na hora de colocar os produtos lá na gôndola, né? Nas prateleiras, não coloca de uma maneira adequada, você tem problemas. Então, ele tem que aprender a lidar com o espaço do coletivo e como é que é o trabalho dele nesse espaço. Então, aí isso interfere, intervém um psicopedagogo, se necessário. Então, há uma demanda também do psicopedagogo na hora de... Porque ele vai ter que pesquisar essa empresa, saber como é que é a forma de trabalho ali, para repassar isso ou para achar o perfil que se adeque à necessidade daquela empresa. Exatamente, exatamente. Então, nesse processo de fazer o diagnóstico, é isso que a gente vai. A gente vai à instituição, à empresa, a gente faz observação, a gente entrevista, a gente analisa documentos, a gente, se necessário, aplica questionários em clientes, em funcionários. Então, a gente faz toda uma análise global da instituição. E depois você traça um plano de intervenção. Às vezes são problemas mais pontuais, às vezes são problemas mais coletivos, mas sempre, de modo geral, a gente tende a levar o problema para o coletivo. Porque senão você fica individualizando, quando, na verdade, a responsabilidade do trabalho dentro de uma empresa é de todos, né? Não é de uma única pessoa. Então, o psicopedagogo analisa perfis, mas qual o perfil do psicopedagogo? É, a gente, normalmente, assim, é um curso de pós-graduação. A formação do psicopedagogo que estabelece a Associação Brasileira de Psicopedagogia é uma formação em nível de especialização, né? É um curso de pós-graduação. E aí, o que acaba acontecendo é que, legalmente, todas as pessoas poderiam ter acesso. Se eu tenho uma graduação, eu poderia fazer o curso. Mas a gente busca pessoas que sejam de áreas afins ao processo educacional. Pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos. Já tive alunos de áreas variadas, né? Nos nossos cursos aqui. Mas essas são professores, né? Pessoas que têm uma licenciatura, sou um professor de português, sou um professor de química. Gostaria de entender melhor a relação com os meus alunos. Porque isso, muitas vezes, acontece. A pessoa vem fazer o curso de pós-graduação em psicopedagogia, não para atuar com uma clínica, não para abrir uma empresa de assessoria institucional, mas, às vezes, para melhorar mesmo a compreensão dos seus alunos em sala, como é que os alunos aprendem, como é que eu posso lidar melhor com esses alunos, né? Então, isso é comum também. Por exemplo, no meu caso, sou bacharel. Eu teria condições de fazer uma especialização, alguém que tem bacharelado? Sim, também, também poderia fazer, né? Daí vai trabalhar na área do ensino. Com essa especialização, ele pode atuar na área do ensino ou não? Não, não, porque você tem, do ponto de vista legal, você tem uma questão de formação pedagógica, que são disciplinas específicas, que isso é uma legislação que é à parte, né? Mas, assim, para você, você como bacharel, você poderia fazer uma especialização em psicopedagogia. E se você se afinar, se você tiver, porque, na verdade, quem vem buscar é porque, de alguma forma, tem interesse, né? Exatamente, até na área da pesquisa. Isso, pode trabalhar como psicopedagogo, né? Não como licenciado, aí não dá. Legalmente, isso não é possível. A gente está falando da... Da psicopedagogia. Da profissão, do profissional psicopedagogo. Mas vamos falar a professora como psicopedagoga agora. Não existe idade para aprendizagem, Mas é sempre bom lembrar que, quanto mais jovem, existe essa facilidade de aprendizagem, né? É, porque a gente, na medida que a gente vai envelhecendo, né? A gente vai cristalizando algumas formas de aprender. Você vai criando vícios, né? Então, se você sempre, por exemplo, se você escovar os dentes. Se você sempre escovou os dentes de uma determinada forma, quando você chega no dentista lá com 50, 60 anos e fala, você está escovando errado, para mudar isso, é muito mais difícil. Exatamente. Então, na verdade, a gente vai cristalizando formas de aprender, formas de lidar com conhecimento. Então, realmente, para a criança que está aprendendo, então você vai, né? Ali no começo, você vai conseguindo, de alguma forma, fazer com que ela modifique a sua forma de lidar com o conhecimento, né? Então, no processo de intervenção com uma criança, por exemplo, o que a gente vai fazer é assim, para que ela preste atenção na forma como ela está fazendo as atividades, para que ela organize, que ela observe a sua própria forma de pensar, o seu pensamento, e como ela lida com o conhecimento que ela tem para poder externalizar. E isso nas atividades escolares, né? Nas atividades que ela está fazendo em relação ao aprendizado, normalmente, escolar. E esse excesso de informação dos últimos tempos, o psicopedagogo, a posição do psicopedagogo nessa situação aí da modernidade, como ele pode influenciar, ajudar, contribuir? É, a gente tem já várias áreas da psicopedagogia, muitos psicopedagogos que utilizam, inclusive, por exemplo, a internet, o computador, como instrumento na intervenção. E é possível, né? É claro que você precisa ter um saber dar à criança, a possibilidade, inclusive a família, orientações à família, do crivo de que tipo de informações a criança tem acesso. Porque, realmente, o excesso de informações, sem que o sujeito tenha condições de digerir, é como você vai num almoço e come demais. O estômago não vai ter condições, o seu organismo vai ter condições de digerir aquele alimento. Então, ou você acaba, né, expelindo de um excesso, né? Ou então você passa... Então, assim, a informação em excesso para a criança também é inadequada. Então, uma criança, por exemplo, imperativa, uma criança que tenha um déficit de atenção, é uma criança que precisa ser auxiliada para conseguir lidar melhor com essas informações e fazer um crivo, né? O que é importante? Então, por exemplo, um exemplo típico do que acontece com a criança. A criança tem que fazer a tarefa de escola. Então, normalmente as escolas dizem lá que os pais têm que acompanhar a criança na tarefa de escola. A gente, como psicopedagogo, qual a orientação que a gente dá? Uma coisa é o pai e a mãe acompanharem a criança na tarefa de escola criando as oportunidades e as condições para a criança fazer a tarefa. Então, assim, criar uma rotina, criar um horário, ter um espaço para isso. Então, chegou às sete horas da noite, porque todo mundo chegou do trabalho, sete horas da noite já jantou, então podemos fazer a tarefa. Então, desliga-se a televisão, desliga-se o computador, né? Para a criança poder ter sossego, calma, tranquilidade, silêncio para fazer a sua atividade escolar. Isso é o que o pai deve fazer em relação ao acompanhamento de tarefa escolar. Normalmente, o que se interpreta? Que pai e mãe têm que fazer tarefa junto com o filho. Não é isso, né? Quer dizer, uma coisa é a professora dizer, olha, vai lá pesquisar a história da sua mãe. Então, a mãe vai, olha, eu nasci assim, assim, explicar isso, compõe um trabalho do aluno. Uma outra coisa é a mãe ficar lá junto com a criança fazendo a atividade da escola. Então, esse tipo de orientação também a gente faz, tanto para as famílias, quanto a gente faz para as escolas, quando a gente está atendendo crianças, né, que tenham alguma dificuldade. Então, a rotina é extremamente importante. Então, quando você faz essa assessoria, essa orientação aos pais, facilita muito também o trabalho da escola e o trabalho da criança, né? E no caso do adulto, né? Um idoso com as mudanças tecnológicas também merece a ajuda de um psicopedagogo, né? Também, também. A gente tem feito, né, aumentou muito também a área de atuação do psicopedagogo como idosos, né? Idosos, inclusive o meu trabalho de doutorado foi com idosos alunos de EJA. Então, assim, como é que você pode fazer para ajudar esse adulto que precisa aprender, como você citou, né? Novas tecnologias, né? Existe muita resistência, assim, na prática? Tem. Tem bastante resistência. Muitos desejam, né? Mas daí, assim, quando eles enfrentam a primeira frustração de não conseguir, eles desistem. O que é ruim, né? O que é ruim, exatamente. Mas é que nós temos dificuldade de tolerar a frustração, né? Então, quando a gente se frustra, o idoso pode escolher aprender ou não aprender usar o computador, ele não quer mais aprender, não, não consigo, não é pra mim, né? E aí você, daí ele começa a ficar se sentindo com baixa autoestima, ele acha que ele é incapaz. Daí você vai mostrar pra ele que ele é capaz, né? Daí vamos lidar com essa questão, né? Não, não conseguimos. O que que não tá impedindo que você consiga? Ah, é o aparelho? É porque eu não enxergo direito? É porque é muito rápido? E daí você vai lidando com isso, né? Tem uma área bem interessante também de atuação do psicopedagogo, que são as pessoas que vão tirar a carteira de motorista e que não conseguem se sair bem lá. Por algum bloqueio que nem cabe um profissional... Psicólogo. Um psicólogo. É. Então, vai intermediar. Exatamente. O psicopedagogo pode intermediar. De que forma, profissional? A gente faz também um trabalho. Então, por exemplo, o que que você vai trabalhar? Atenção concentrada, né? Capacidade de tomada de decisão, que são habilidades que a pessoa que vai dirigir, é claro, precisa ter, né? E que isso não compete a um psicólogo, né? Não é uma questão emocional da pessoa. É uma dificuldade de expressar o que ele sabe e de tomar a decisão e usar o conhecimento que ele possui de uma maneira rápida que, na hora de você estar dirigindo, a direção exige isso. Aham. E também o teste. A pessoa até dirige, sabe das regras, mas na hora do teste fica aquele bloqueio, né? Fica, fica. Às vezes fica ansioso, fica nervoso. E é justamente isso assim. Lidar, como é que eu lido com o meu conhecimento, né? Então, daí, quais são os limites aí do psicopedagogo, nesse caso? Até onde vai a avaliação do psicopedagogo? Ele transfere depois, em um determinado momento, para um outro profissional? Sim, isso é... Acho que isso é extremamente importante, porque como é a nossa área de conhecimento, né? A nossa profissão, ela está se consolidando, é importante que a gente tenha clareza do limite da nossa atuação. Então, a gente tem instrumentos específicos que a gente pode utilizar, né? Então, a gente tem testes que nós utilizamos e que não são testes que o psicólogo não invadimos, não utilizamos testes psicológicos, né? Não utilizamos testes fonoaudiológicos. Então, assim, quando você recebe um sujeito ou você vai para uma instituição e você percebe as dificuldades que tem, né? Necessárias. Então, por exemplo, se eu verifico, tenho suspeita de que a criança tenha, por exemplo, uma dislexia, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quem vai fazer diagnóstico de dislexia é o fonoaudiólogo. Então, eu tenho que encaminhar para o profissional o que vai fazer. Eu posso encaminhar com a suspeita de, mas eu não faço diagnóstico de dislexia. Por exemplo, também, de hiperatividade, no TDAH, né? Que é transsono de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não, também, nós não fazemos o diagnóstico disso. Seria um clínico geral dessa área da pedagogia ou não? Eu não sei se seria um clínico geral porque a gente tem aquilo que é específico nosso. A gente faz o nosso trabalho com nossos instrumentos, com os nossos recursos que é específico. Mas é sempre que eu vejo que é necessário um outro profissional, eu encaminho. Se é necessário um encaminhamento para um psicólogo, se é necessário para um fono, para um neurologista, a gente pode fazer, né? Mas a gente tem a área de atuação específica nossa com o processo de aprendizagem. Então, a gente utiliza muitos jogos, né? O lúdico, o nosso instrumento básico é o lúdico. Então, aí a gente tem. Mas, com certeza, é importante que os profissionais tenham clareza até onde ele pode intervir, né? Claro. Mas isso em qualquer profissão, né? E a psicopedagogia, está há quanto tempo no Brasil? Existe graduação? Hum, existe. Na verdade, assim, a Associação Brasileira de Psicopedagogia, ela já existe há 30 anos. Então, antes dela se tornar uma associação, já existiam psicopedagogos no Brasil. Então, a psicopedagogia no Brasil tem quase 50 anos, né? E aí, nós temos, né? O que aconteceu? Na época que a associação se instalou, a formação era através de cursos de especialização. Então, quando o projeto de lei foi encaminhado para a Câmara para aprovação da profissão, foi o que se colocou como requisito, seria o curso de especialização. E aí, esse projeto que está tramitando, né? Uma questão burocrática. Uma questão burocrática. Então, o que acabou acontecendo é que nós temos alguns lugares em que são oferecidos cursos de graduação. Então, por exemplo, a Universidade Federal da Paraíba tem curso de graduação em psicopedagogia. Tem uma faculdade pública privada, aliás, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, nós temos no Brasil poucas graduações em psicopedagogia. E a gente gostaria de ter mais, a gente gostaria de criar mais, né? Mas existem questões burocráticas do MEC em relação ao Conselho Federal de Psicologia que impedem isso. Mas existe graduação, sim, em psicopedagogia. Mas tem um encaminhamento para que isso facilite aí a criação de novos cursos de graduação? Sim, sim. Isso tem sido... A Associação Brasileira tem feito várias intervenções junto ao MEC, né? E as pressões sociais aí têm sido grandes, né? A gente talvez consiga. Nós já pensamos em abrir aqui na UEM também. É, isso que eu ia perguntar. Existe uma... A gente... Um pensamento aí de... É, sabe por que nós pensamos? Que nós vamos... Estamos abrindo mais uma turma de psicopedagogia aqui na UEM, de especialização. Nós estamos para a 11ª turma. Então, são mais de 11 anos, né? Que nós estamos aqui na UEM com cursos de especialização. Isso mostra que tem uma demanda, que há uma necessidade desse profissional. Qual a duração do curso de especialização? É, então, o curso de especialização em psicopedagogia, ele sai um pouquinho, ele é um pouco diferente dos cursos convencionais de especialização. Porque você tem uma legislação específica do MEC que a obrigação é que ele tenha 360 horas no mínimo, né? O nosso curso, ele tem 600 horas. Por conta da... De orientações da própria associação. Isso, quase dobra. Então, nós temos as duas formações na área clínica, na área institucional, com estágio nas duas áreas, né? Então, aqui na UEM, de aulas, aulas, todos são aulas semanais, né? As nossas aulas são aos sábados. Nós temos duração de um ano e dois, três meses. De aulas semanais. E aí, depois vem o processo. Tem os estágios, daí tem o processo de elaboração da monografia. Entendi. E agora, existe aí a abertura aí do curso de especialização. São quantas vagas? Quem pode se inscrever? Então, as pessoas que desejarem, né? Que a gente comentou, de áreas afins, mas eu já tive profissional, eu já tive uma pessoa que tinha uma formação em cima de grande direito, mas que ela tinha um filho com dificuldades. Ela veio fazer pra... Que pode contribuir. Exatamente, pra melhorar o filho de área. Então, assim, qualquer pessoa que deseje fazer, o curso está aberto a vários profissionais, né? E qual o procedimento aí pra fazer a inscrição? Então, nós estamos entrando na página da UEM, né? Na página do DTP. Do DTP. Do DTP. Isso, então, www.dtp.uen.br Você vai acessar todas as informações necessárias. Tem lá uma ficha de inscrição, você tem que trazer sua documentação. Até o dia 31 de março, as inscrições estão abertas, através da página, então, do DTP. Se vocês quiserem também, se as pessoas quiserem mais informações, tem o telefone do DTP, que é o 3011-4887. 3011-4887. Pra que essas pessoas possam ter informações. Tem até um outro número de telefone aqui. Pode dizer o do DTP, né? Que é o 3011-5029. Isso. Também é do DTP. Também é do DTP. E daí falou com a Beatriz ou com a Maria, que são as duas funcionárias que são responsáveis pelo curso e elas podem fornecer mais informações. E no site tem informações sobre valores, períodos. Isso, na página tem todas. Inclusive, tem até o hall de disciplinas, né? Então, é um curso bem interessante, um curso que a gente tem, trabalha com neurologia, com linguística, com leitura escrita, com matemática, com relações interpessoais. É um curso bem interessante, bem dinâmico, né? E com corpo docente todo o que dá UEM. Então, pessoas com titulação e são especialistas na área. E que trabalha aí, essa especialização, é clínica e institucional também. Isso. A formação sai nas duas áreas, clínica e institucional. Com estágio nas duas áreas, e tem todos os procedimentos, atendendo as normativas da Associação Brasileira de Psicopedagogia. E essa é sempre a nossa preocupação, né? Eu já sou filiada à associação há mais de... desde 94, então há 20 anos, né? Completando 20 anos como psicopedagoga oficialmente, né? Então, assim, a gente tenta o tempo todo atender as solicitações da associação justamente para poder, né? Que a nossa profissão seja... que o aluno consiga ter a formação e que ele saia reconhecido pela sua associação, pela sua entidade representativa, né? Ok, professora. Então, ó, quem quiser aí fazer a inscrição para o curso de especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional, eu reforço o site aqui, que é o www.dtp.em.br. Professora, obrigado pela entrevista. Obrigada, Eder. E esperamos muitos alunos. Eder.